Olá galera, chegamos aqui para mais um momento cripto, temos três assuntos aqui neste vídeo que nós vamos falar aqui, olhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e vocês, já quero fazer logo aí a primeira pergunta, o que vocês acham, já que nós vamos falar desse assunto também, o BTC, o que vocês acham e quais as projeções para os próximos dias em relação ao Bitcoin, que galera está estacionadíssimo neste canal aqui, dos 18,600, 18,800 até 19,500, 19,600, não passa disso, eu quero saber de você, o que você acredita aí que pode acontecer nos próximos dias, tende a cair mais o BTC ou ele vai retomar ou vai se lateralizar, interaja comigo, tá? Pessoal, vejam só, nós estamos em muitos grupos aqui no Telegram, dentre eles a X7 Exchange, galera, uma top exchange que está dando o que falar aí nas redes sociais, olhem só, tem uma comunidade aqui que nós estamos acompanhando, 6.868 membros, tá, nesta comunidade e o legal deles, pessoal, como eles estão com um grande volume em negociações mensais, quando você faz o cadastro, olha só que top, tá, você ganha aí já um número de tokens XGC, você ganha também 100X7C, que é outro token, e um BRL, tá, e aí quando você indica para um amigo, o seu amigo ganha também, isso é muito bacana após fazer aí o KYC e eles também tem uns falsetes ali, aonde você clica, recebe uma, algumas frações de moedinhas e depois de 2, 3 horas você volta ali, faz de novo e ganha novamente. Repito, a X7 está com um grande volume, tem grandes tokens listados aqui, né, vocês viram, nós estamos em muitos grupos aqui no Telegram, tem grandes tokens como a Siloscoin, a Bullscoin, dentre outros, né, que está listado lá na X7, então está dando o que falar aí, positivamente falando nas redes sociais, esta exchange, ok? Pessoal, lembrando que todo o nosso conteúdo é de caráter informativo, não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação, ok? Não recomendamos compra ou venda de nenhum ativo, cripto, token, serviço, produto, plataforma, estamos aqui trazendo informações para quem está conectado aí neste universo gigantesco de criptoativo. Então vocês viram aqui, galera, está lateralizado, né, nós estamos no período de 1D, cada quendo desse representa um dia, está neste canal aqui há alguns dias, na verdade eu vou até desconsiderar isso aqui porque não teve conformação e estas baixas aqui também, ó, não teve confirmação, ou seja, o BTC está neste canal aqui, ó, já tem muitos dias, galera, que ele está entre 18 e 700, 18 e 600, até aqui a questão dos 19 e 600. Ele fica oscilando, né, dentro desses 1.000 dólar, vamos dizer assim, e não sai disso. Então eu quero saber aí, neste momento, a nossa análise, né, que para os próximos dias aí, claro que cada um tem a sua análise, cada um é responsável por sua análise, mas estou passando aqui para vocês a nossa visão, que é meramente informativa, para os próximos dias tende a se lateralizar neste canal aí mesmo, ok, pessoal? Não vejo ainda grandes projeções para o BTC. Vamos olhar lá também o fã token do Mengo, né, galera, que está bombando aí, existe rumores de mais listagens, já está listado aqui na Gate. Neste momento, né, olhem só, ele ainda está dentro de uma LTB, uma linha de tendência de baixa, ele estava, né, no canal anterior, ó, também numa LTB, saiu desta linha de tendência, né, de baixa, porém não conseguiu aí retomar as forças, bater a ATH, que é alta histórica, e voltou aqui, agora neste momento, né, nos últimos quatro dias aqui, ele está meio que lateralizado, cinco dias para ser mais precisamente, né, teve um rompimento para baixo, como nós trouxemos no vídeo anterior, não confirmou, parou, neste aqui, neste ponto onde ele está, neste momento, é um baita de um suporte, porque alguns dias ele já está andando neste valor, e anteriormente ali também ele tocou, né, em alguns pontos neste valor também, próximo a essa resistência aqui, galera, ó, onde tocou e não passou nestes dias, né, então graficamente, ele está aqui saindo de uma LTB para uma lateralização. Vamos continuar acompanhando o Fantoken Domingo para os próximos dias e horas também, ativem o sininho de notificações, porque no nosso próximo momento Café com Cripto, você já recebe seu celular uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão. Descrição recheadíssima de vídeos, galera, opa, de links, cadastrem-se lá na X7, é gratuito para vocês se cadastrarem, tá, entrem no grupo deles também, tem meu link da Gate para vocês se cadastrarem também, grande abraço a todos vocês, lembrando que são informações e não recomendações, e até o nosso próximo momento Café com Cripto aqui no canal Gênesis.